Muito boa noite, estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos, quem está aí já, Karine de Lajado, Rio Grande do Sul, Thelma Teodoro, boa noite, José Ney, estamos na área, Pedro Gabriel, boa noite, Franci Paz e Luz, Mauriz e Gaspar, boa noite, Soraya Miller, Bruno Cortes, 42 quilômetros, boa noite, ao vivo, ao vivo, ao vivo e a cores, Clube dos 5% na área, Paulo Marcondes, pronto, acertei, e aí pessoal, tudo bem? Juazeiro do Norte, Jússi Vaninha, boa noite, Rogério Borges, boa noite, psicoterapeuta Taon, estão sempre participando, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite pessoal, estamos ao vivo, Luiz Ernédio na área, Ioto Machida, obrigado, nos honrando pela presença, Suzana, de Portugal, Joseni, Marcia Cris, de Feliz, e more, Ana Cristina, dos USA, United States of America, Boa noite, boa noite, Bruna, Cristiane, tamo junto pessoal, vamos lá então, nossa aula número 3 da série de 5 aulas, vida plena, e aí enquanto o pessoal vai chegando, conte pra mim como é que está indo, quem assistiu as duas aulas, digita 2, quem assistiu uma aula, digita 1, vamos lá, vamos agitar, vamos agitar essa nossa noite aqui, vamos acordar, que hoje vai ser muito, muito, muito legal, muito legal, então fique antenado, Nova Petrópolis, boa noite, Nova Petrópolis, belíssima Nova Petrópolis, Aline 2, Rodrigo Tristini 2, vamos ver quem vai ganhar o 2 ou 1, Lucas Silva Neto 2, Juca Richter 2, Ricardo Peixoto 2, 2, 2, 2, 2, está ganhando, vamos lá pessoal, 2, 2, 2, 2, vamos embora então, começar, começar, ó, 2, Jair Lasta na área, Agatha Heaven, muito bem, e Jair Lasta só assistiu uma, foi o único, é, 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 que se colhambou aqui com os nossos dois, todo mundo 2, Bruno Cortez, foi até criativo, Belém do Pará, Boa noite, quem mais? Tá bom, vamos lá então pessoal, vamos começar, já passaram 4 minutinhos, o que que nós estamos fazendo, nós estamos, vocês lembraram ontem, estão antenados, ontem nós falamos que o fluxo de saída determina o fluxo de entrada, nós falamos que você não pode receber aquilo que você não dá, tá lembrado, a última parte da nossa aula, dai e servosadado, o que que significa? Vamos compartilhar a live, vamos clicar no aviãozinho e vamos chamar a galera para que a galera possa também ter a oportunidade de assistir, Falei Roberto, Lígia Maria, Hilda Regina, é, Marina Andrade, pronto, mandei para os meus 15, vou ler todos os seus livros, diz a Conceição, então temos poder e manipulação, o óbvio que ignoramos, temos seja singular, os atrevidos domina o mundo, as 16 leis de sucesso, vou parar por aqui para você não cansar, vamos começar então a nossa aula, boa noite pessoal, estão imprimindo o material, estão sabendo que é para memorizar isso aqui, é para você olhar para esse cronograma aqui, porque a solução de tudo que nós estamos abordando está aqui e vai ser a nossa aula de amanhã ou de quinta-feira, estão imprimindo, ó, fazendo seu caderno, esse aqui é da mentoria, um curso em propósito de vida do Clube dos 5%, mas nós estamos fornecendo o mesmo material para esta nossa super série de lives, bom, o que que nós estamos vendo aqui? Primeiro, é importante você prestar muita atenção, o conteúdo é profundo, boa noite para quem está chegando, entender sempre que isso é uma sequência de aulas, não são aulas avulsas, não é uma conversalhada, é aula mesmo, a gente deu passo um, passo dois, passo três, hoje eu passo três, amanhã eu passo quatro, quinta-feira eu passo cinco, caderninho e caneta e copo d'água na mão, é importante você fazer as atividades, pegar os resumos, imprimir os resumos, fazer uma leitura do conteúdo da aula e de preferência você fazer um belo de um caderno, como esses cadernos que a gente tem de cada ciclo de estudos do clube, é importante fazer isso, você tem que levar o estudo a sério, tá? É, olha, olha, olha essa postila aqui, que não é uma postila, isso aqui, olha aqui, ó, então você tem que fazer isso, eu dou aula, mas eu tenho todas, todos os meus cadernos, ó, isso aqui é de uma, de um ciclo de estudos chamado A Base, também do clube do 5%, criação consciente, então eu sempre tenho esse material em mãos, você tem que fazer isso também, esse é de um curso de inteligência emocional, isso é tudo material do clube. Vamos lá então, qual é o objetivo dessa nossa série de aulas? Por que que nós estamos aqui? Por que que você tirou esse tempo do seu dia? O que que você vai aprender? Basicamente são três coisas, nós estamos trabalhando aqui, se libertar da inconsciência, que cria a escassez, que cria a estagnação, então são três pontos, estagnação, escassez e inconsciência, o que que nós vimos? Nós vimos que a maioria das pessoas vive num estado de inconsciência, a inconsciência, ela cria escassez, você já sabe porquê, porque eu expliquei que a inconsciência é a identificação com uma falsa noção de eu, quando você se identifica com a falsa noção de eu, o que que acontece? Você sente falta, falta do que? Falta daquilo que você verdadeiramente é, essa falta do que você verdadeiramente é, cria essa sensação de insuficiência, de incompletude, de não ser bom o suficiente, a escassez vem disso, e a escassez interna, o estado de escassez interna cria a estagnação. Qual é o movimento que nós estamos fazendo? De sair da inconsciência e migrar para a consciência. consciência, a consciência é a reconexão com o seu eu verdadeiro, uma vez que você alcança esse estado, o que era escassez se torna plenitude, por quê? Nós vimos isso ontem à noite, porque a consciência nos desconecta com o todo. A plenitude interior, ela cria a prosperidade externa, então isso aqui mudou minha vida, tá? Se você entender isso aqui, você conseguir aplicar isso, e é fácil relativamente, mas você precisa entender algumas coisas. Então nós estamos fazendo isso, essa tentativa, essa busca de transição, de sair da inconsciência e passar para a consciência. Então, ainda, para a gente esquentar as turbinas, o que que nós vimos? Todos os seres humanos passam, inevitavelmente, por esses quatro estágios. Estágio um, consciência inconsciente. Estágio dois, perde a consciência, se torna inconsciente, ao se identificar com a falsa noção de eu. Então, esse estado de inconsciência, você não tem consciência, por que você não tem consciência? Porque você acha que você é esse falso eu. Você acha que você é esse falso eu. Então, a inconsciência cria essa ilusão de que você é o falso eu. A primeira coisa que você precisa fazer para sair desse estado de trevas, de inconsciência, é a seguinte, você precisa se tornar consciente da inconsciência. Desculpe, isso é estágio três. Agora você, aqui você é inconsciente da inconsciência. Agora você cria a consciência da inconsciência. Então, você sabe que você vive num estado de inconsciência. O próximo passo é você desenvolver consciência da sua consciência. Esse é o estágio desejado, tá bom? É o estágio ideal. Então, vamos tocar em frente. Eu fiz essa introdução, por quê? Porque essa recapitulação, porque eu tinha um professor de filosofia, que era um irmão marista. Ele já era bem avançado na idade, mas ele era muito inteligente, então, e era uma enciclopédia ambulante. Então, ele vinha na aula, toda semana a gente tinha uma disciplina com ele. Aí ele vinha na aula e aí ele começava a repetir os conteúdos da última aula. Daí ele dizia, mas professor, nós já vimos isso na aula passada. Daí ele dizia, psst, psst, a repetição é a mãe da sabedoria. Então, quando a gente repete as coisas, elas se impregnam. Você não pode imaginar que você vai mudar uma estrutura mental, uma estrutura emocional, simplesmente escutando, simplesmente ouvindo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? O que nós estamos começando a fazer? Nós estamos começando a desenvolver um certo nível de consciência sobre a inconsciência. E aí tem gente que pergunta, eu já estou no estágio 3? Não. Vou explicar por quê. Existem 5 amarras, 5 correntes que você precisa se soltar para você sair do estágio da inconsciência. Existem 5 coisas que você precisa fazer. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, então preste atenção, anote essas 5 coisas hoje, mas a intenção, a ideia, o objetivo é você chegar aqui embaixo, tá? Vamos lá. O que acontece? Você entender o conceito é muito diferente do que você viver isso na prática. Eu estava lendo hoje de tarde, então você tem 5 amarras das quais você tem que se soltar. Você vai entender quais são essas 5 amarras na aula de hoje. Então fique conectado. Eu estava lendo hoje de tarde, revendo o livro A República de Platão. E no livro A República de Platão, Platão foi um dos grandes pensadores de todos os tempos, mas melhor que Platão era Sócrates. Só que Sócrates, ele não deixou nada escrito. Sócrates, ele era um grande pensador, mas ele não escrevia, ele nem sabia escrever. Então, Sócrates, ele contava muitas alegorias e o Platão, no livro A República, ele escreveu, contou uma história que supostamente Sócrates teria contado para ele, que é a alegoria da caverna, muito conhecida no meio educacional. O que é a alegoria da caverna? Mesmo que você tenha ouvido falar da alegoria da caverna, preste atenção para você entender isso no contexto da aula. Ontem nós falamos sobre a jornada do filho pródigo, na parábola do filho pródigo. Isso ajuda a memorizar o conteúdo. Ontem eu expliquei os 4 estágios ilustrados pela parábola do filho pródigo. Na noite anterior, eu falei sobre o Jardim do Éden, a história do Jardim do Éden. Hoje, eu quero que você aprenda a alegoria da caverna. O que acontece? E essa alegoria da caverna, ela tem muito mais a ver contigo do que você possa imaginar. O que é a alegoria da caverna? Imagine o seguinte, que existe uma caverna e que no fundo da caverna os homens vivem presos de tal forma que eles não conseguem virar a cabeça. A única coisa que os homens enxergam na caverna são as sombras projetadas contra o fundo da caverna. Isso aqui foi contado há 2.500 anos atrás. É mais atual do que nunca. Isso que é a magia dessas histórias. Então, Sócrates contou para Platão, segundo Platão, que os homens e os homens somos eu e você. Então, imagina eu ou você preso no fundo da caverna e tudo que você consegue ver são as pálidas sombras da realidade. E o que acontece? Aqui é a boca da caverna, a entrada da caverna. E aqui tem uma fogueira. E entre a fogueira e a caverna, existe todo um movimento da realidade. E tudo que esses homens enxergam no fundo da caverna são as sombras desse movimento da realidade. Então, tudo que eles enxergam aqui não é a realidade, mas é a sombra da realidade. Isso é muito significativo, baseado no que nós estamos estudando aqui. Nós, nós, vivemos no fundo de uma caverna. Isso é uma alegoria, isso é uma analogia. E tudo que nós vemos, na verdade, não é a realidade. O que nós vemos é uma sombra da realidade filtrado pelo nosso condicionamento mental. Eu preciso que você entenda isso para você sair. A inconsciência é isso. É você enxergar a sombra da realidade e achar que isto é a realidade. Eu e você fazemos isso. Então, o que acontece? Destes presos, um conseguiu se libertar das amarras. E aí ele saiu e saiu caminhar por ali. E o que ele viu? Ele viu o solo, ele viu as borboletas, ele viu as cores. E ele saiu correndo de volta para a caverna. Por quê? Porque ele se lembrou do que ele tinha vivido no fundo da caverna. Ele disse, meu Deus, as pessoas estão presas no fundo da caverna. Elas não fazem ideia de como as coisas são lindas, de como a vida é maravilhosa. Que tem cores, que tem borboletas, que tem esse sol maravilhoso. E essas pessoas sentadas na penumbra, assistindo a sombra, achando que isso é a realidade. Meu Deus do céu, ele pensou, eu vou ter que voltar urgente para o fundo da caverna. Com a grande notícia, com a grande novidade. E aí ele chega no fundo da caverna, já não estava mais acostumado com a penumbra, tropeçou numa pedra, caiu na frente dos prisioneiros, se levantou, bateu a poeira. E ele disse, senhoras e senhores, prestem muita atenção. A vida não é nada disso que vocês estão pensando. A vida não é isso que vocês estão vivendo. Isso aí não faz sentido. Vocês têm que sair dessa caverna, porque lá fora tem luz. Lá fora tem borboletas. Lógico que ele mostrou o que é uma borboleta. E ele explicou as maravilhas, o encanto que era a vida lá fora. E os presos, que já tinham rido dele porque ele caiu, olharam para ele e falaram o seguinte. Viu? É por isso que a gente não pode sair daqui. Porque a gente vai ficar maluco igual a ele. A gente vai ficar doido igual a ele. Olha só o que aconteceu com ele, porque ele se atreveu a sair dessa caverna. Agora vem aí delirando coisas, falando coisa com coisa. Vou explicar a coisa para vocês. Quando eu ouvi essa história, associado ao que Jesus dizia, que as pessoas têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Eu comecei a refletir, eu comecei a me perguntar o que isso verdadeiramente quer dizer. É lógico que a faculdade, o curso de filosofia, me ensinou uma explicação. Mas eu não comprei essa explicação, porque essa explicação não mudou nada em mim. Então, a coisa mais significativa dessa história, Existem três coisas significativas nessa história. E nós vamos trabalhar isso profundamente hoje. A primeira é a seguinte. Não te iluda. Não se iluda. Você não quer mudar. Você não quer sair da inconsciência. Quando eu entendi isso na minha vida, isso foi um choque. Por quê? Porque você gosta de quem você é. Você não gosta dos resultados que você tem. Você gosta de ser quem você é. Você não gosta das coisas externas, mas, internamente, aquela ideia que você tem sobre si, você gosta. Então, o que você não entende e que nós não entendemos? Que nós estamos presos no fundo da caverna e nós estamos insatisfeitos, nós estamos infelizes, mas nós não queremos sair. sair do fundo da caverna significa abrir mão de tudo o que nós acreditamos até hoje. Então, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque se eu e você, se nós dois, eu e você, eu e você, se nós estamos aqui, numa quarta-feira à noite, falando sobre algo, você olhando para mim, eu olhando para você, é porque nós queremos alguma coisa. Nós queremos algo. Eu quero te passar uma mensagem e você está disposto a receber essa mensagem. Senão, você estaria assistindo outra coisa. Agora, então, nós temos que ser honestos, nós temos que ser adultos, nós temos que ser maduros. Nós não podemos fazer aqui um círculo, uma palhaçada para ter muita gente na live. Não, nós temos que encarar a dura realidade dos fatos e ter a fé de que nós vamos vencer no final. Então, nós temos que olhar para as dificuldades que nós precisamos enfrentar para chegar aonde nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar aqui. Isto é sair do fundo da caverna. Mas o que acontece? Nós estamos presos no fundo da caverna. E é uma ilusão dizer que nós queremos sair daqui. O preso, quando ele saiu da caverna e ele desenvolveu consciência sobre a inconsciência das outras pessoas, ele trouxe consciência para as outras pessoas. As outras pessoas até ouviram, mas o que elas fizeram? Elas disseram, isso é bobagem, esse homem está pirado, esse homem está louco. Então, o que eu vou fazer hoje? Preste atenção, vai ser uma aula dura. Você está disposto? Manda coraçãozinho se você está disposto. Vai ser uma aula dura porque nós vamos olhar para as tuas amarras. Nós vamos olhar para as minhas amarras que, quando eu trabalhei isso em mim, transformou a minha vida em todos os aspectos. Então, a primeira coisa, eu sempre digo, você não consegue resolver um problema que você não sabe que você tem. pior ainda, é, você não consegue resolver um problema que você acredita não ter. Então, a primeira coisa que você precisa entender é a seguinte, que você está preso no fundo da caverna. Porque se você não está, você não vai fazer nenhum esforço para sair. não te interessa. E a maioria de nós, nós não queremos olhar para os dragões, para os animais selvagens, as crateras que estão na nossa frente. E nós vamos ter que fazer isso hoje. Então, nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós temos, vamos ilustrar isso, nós temos a consciência agora que aqui na montanha existe uma vida plena. Existe algo que nos liberte de tudo que nós estamos presos hoje. E nós estamos aqui, e nós já vimos a montanha. Só que nós vamos ter que enfrentar cinco dragões para chegar até aqui em cima. Nós temos que nos libertar de cinco amarras para sair da caverna. Quais são essas cinco amarras? E a primeira coisa que a gente precisa é entender que nós temos essas amarras. O que é a inconsciência inconsciente? Porque, preste bem atenção, inconsciência significa você não ter consciência. então, você não sabe. Então, você não sabe. E inconsciência significa que você não sabe que você não sabe. Então, existem essas amarras que nós temos e que nós não sabemos que nós temos. Então, a primeira coisa que você precisa é entender que você tem essas amarras. Então, vamos lá. A primeira amarra que é a mais pesada que existe é a primeira aqui embaixo é você precisa entender que aquilo que você pensa sobre você não é você. Você precisa entender que você vive algo que você não é. é que tudo que você acredita sobre você é sobre você mas não é você. Então, vamos chamar esse falso eu da inconsciência. O falso eu ele é a inconsciência. Um dia eu estava fazendo uma pesquisa para um projeto de mestrado em psicologia da cognição e aí eu me deparei com dois pesquisadores cientistas chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela e eles tinham uma tese fabulosa eles tinham uma tese fabulosa chamada a teoria da cognição de Santiago e aí eu fui estudar a teoria da cognição de Santiago e uma numa das passagens dessa teoria eles falaram que nós usamos as mesmas capacidades que nós usamos para criar ferramentas como esse pincel que nos ajuda no dia a dia para criar uma noção de eu para além daquilo que nós somos bingo eu fiquei parado eu disse se nós criamos então o que eu estou te explicando aqui é uma teoria que nasceu de uma teoria de dois cientistas então eles explicaram profundamente que nós criamos um eu a parte daquilo que nós somos nós usamos a imaginação o conhecimento a percepção para criar uma ideia sobre nós e que essa ideia é a parte daquilo que nós somos então eu pensei lógico se ela é a parte daquilo que nós somos ela não é aquilo que nós somos e aí eu comecei a olhar para mim eu disse então eu não sou aquilo que eu penso ser esse é o início do despertar quando você consegue aperceber isso e o despertar é uma das coisas mais importantes que existem você precisa você quer você quer você quer ter um milhão de reais você quer ter um milhão de dólares você quer casar você quer ter filhos tudo isso é extremamente importante para a sua vida mas mais importante que tudo isso é você despertar despertar significa sair da caverna despertar significa você separar aquilo que você pensa sobre você daquilo que você é ok isso aqui são ideias são conceitos são coisas que eu penso sobre mim amanhã eu vou fazer uma experiência de como despertar amanhã na aula da manhã já anota aí você vai aprender os primeiros passos do despertar então a primeira amarra se libertar do falso eu o que é o falso eu o falso eu é uma mistura de padrões mentais é uma mistura de ideias de crenças de convicções e de padrões emocionais como anota eu vou falar depois sobre isso como o corpo de dor você sabia que você tem uma entidade vivendo dentro de você que se chama corpo de dor e que ela é responsável por muita coisa na sua vida então o que que acontece o falso eu o que que é o falso eu é a voz na sua cabeça que não é pensamento a voz na sua cabeça é um movimento mental condicionado é um você tem um condicionamento e esse condicionamento cria um movimento mental compulsivo você não consegue parar incessante ele aparece o tempo todo involuntário você não quer pensar o pensamento ele simplesmente acontece por isso que você não pensa você é pensado por essa voz na cabeça é diferente você é pensado pela voz na cabeça você não pensa então o falso eu é isso e o falso eu conduz a sua vida padrões mentais padrões de pensamento mais padrões emocionais juntos padrões mentais padrões emocionais condicionamento conhecimento passado os padrões mentais e padrões emocionais nascem do conhecimento todo conhecimento sempre é velho não existe conhecimento novo na sua cabeça não só conhecimento velho então os padrões mentais e os padrões emocionais juntos formam uma entidade mental e emocional uma entidade mental e emocional e essa entidade ela se mantém viva através do pensar compulsivo você sabia que você no seu estado natural não pensa a voz na cabeça no seu estado natural não existe você sabia que a voz na sua cabeça é uma disfunção psicológica você sabia disso uma pessoa no seu estado natural ela ainda usa o pensamento ela sabe pensar ela consegue pensar mas ela pensa da forma como ela da forma como eu uso o pincel eu não uso o pincel o tempo todo eu uso ele quando eu preciso ele para fazer uma coisa uma pessoa no estado natural ela vive em um estado de consciência que é uma atenção plena e quando ela precisa o pensamento para alguma coisa ela usa o pensamento para resolver essa coisa e esse pensamento ele não vem do condicionamento que é o conhecimento passado que às vezes você também pode fazer uso do passado você pode fazer uso do futuro você quer planejar uma coisa você quer imaginar por exemplo estou planejando uma viagem eu preciso pensar no futuro para planejar a minha viagem mas você não vive no futuro você não espera que o futuro traga salvação para a sua vida então essa entidade o falso eu ela nos domina você é escravo ela te escravizou olha olha que que olha que coisa doentia é você não conseguir parar de pensar não conseguir parar de pensar é uma tortura mas nós vivemos assim e achamos que isso é normal então o que que é essa entidade que se mantém através do pensar é a voz na nossa cabeça é a serpente tagarela o falso eu é uma disfunção onde nós confundimos aquilo que nós verdadeiramente somos com uma falsa noção de eu com um eu fictício com uma narrativa com um eu conceitual e o que que é importante entender é importante entender que essas coisas que você sente que criam a escassez a sensação de insuficiência a sensação de não ser bom o suficiente a comparação a frustração a cobiça o ciúme a inveja o medo tudo isso não são disfunções o ciúme a inveja o medo a cobiça a comparação a frustração tudo isso não são disfunções isso são coisas criadas pela disfunção que é a falsa noção de eu o falso eu ele é falso porque ele não é quem você é ele é um impostor ele é apenas uma ideia equivocada que você tem sobre si você tem uma ideia equivocada sobre si e quando você se identifica com algo você passa a pensar que quem você é a essência divina a sua essência é isso com o que você se identificou esse é o equívoco essa é a disfunção então sempre que o falso eu se identifica com uma coisa com uma ideia um objeto uma conquista um reconhecimento sempre que ele busca uma coisa e se apega a isso ele está buscando um substituto para a nossa essência que ele não percebe mais que falta que ele já não pode sentir então o que é muito importante aqui nesse ponto você pode valorizar coisas reconhecimentos conquistas crescimento casa carro bens materiais você pode e deve valorizar isso você até deve se ocupar em criar isso mas sempre que você vê essas coisas como algo que incrementa a sua noção de eu quando você se sente mais importante você se sente maior porque você obteve uma conquista porque você conseguiu uma coisa você está se identificando com o falso eu porque você não é as suas conquistas você é aquele que conquista as coisas e aí você quando você sempre que você se identifica com essas coisas e extrai a sua noção de eu delas você fica preso nelas e você vai criar sofrimento logo ali na frente então a grande a primeira grande amarra a primeira grande disfunção o primeiro grande dragão que você precisa eliminar da sua vida é o falso eu e aí eu vou dizer o seguinte você nunca vai conseguir eliminar ele 100% mas se você conseguir eliminar ele um pouquinho isso já muda completamente a sua vida se você conseguir eliminar ele um pouquinho muda radicalmente a sua vida então esse é o primeiro dragão que nós precisamos encarar e que nós precisamos eliminar não existe coisa mais interessante não existe coisa mais interessante do que você ser quem você é de você não estar apegado a coisas porque coisas vão e vêm as coisas nós conquistamos e nós perdemos e se você se identifica com isso você é se identifica com algo que você não é isso cria sofrimento mas o mais importante é o seguinte quando nós eliminarmos esse dragão do falso eu como é este dragão que cria a sensação de insuficiência a sensação de não ser bom o suficiente a sensação de incompletude a falta de sentido na vida como este é o dragão o falso eu é o dragão que cria a comparação a frustração a cobiça o ciúme o medo a inveja então quando você elimina esse dragão como esse dragão é que produz tudo isso você elimina tudo isso imagina a energia o desperdício de energia de tempo que você gasta com esses sentimentos como seria a sua vida sem medo sem ciúme sem inveja sem ganância sem cobiça você livre do ressentimento da mágoa da opinião alheia todas essas coisas elas nascem porque você pensa que é uma história na sua cabeça a história ela é muito sensível ela é muito frágil se você é uma ideia qualquer outra ideia destrói a ideia que você tem então você sempre está procurando meios para validar a ideia que você tem sobre si todo esse esforço que você faz na vida todo esforço que você faz na vida para suprir essa carência que nós temos isso é muito importante então primeiro dragão temos que eliminar o falso eu o Tiago diz eu achava que falar com dois na cabeça era normal é falar você conversa com quem quando você conversa você não conversa com ninguém você conversa com sua sua mente então esse é o primeiro dragão que nós precisamos eliminar está aqui a gente não eliminou ele ainda eu só estou dizendo quais são os dragões depois nós vamos falar como eliminar segundo dragão esse é o mais cabeludo ainda ele é mais tenebroso é o corpo de dor o sofrimento e o corpo de dor nós pensamos que nós não queremos sofrer mas isso é uma ilusão o que é o corpo de dor o que é um corpo de dor deixa eu fazer uma pergunta você conhece uma pessoa que parecia ser uma pessoa tranquila calma e você conheceu ela por um longo tempo e ela parece uma pessoa muito nadela pacífica e num certo dia do nada ela explode ela se torna violenta ela se torna agressiva ela se transforma muitas vezes num monstro e você diz da onde saiu isso meu Deus essa pessoa era tão calma ela tão tranquila o que aconteceu com ela às vezes no trabalho o que é isso é o corpo de dor e você tem um eu também todos nós temos o corpo de dor qualquer pessoa quando ela é tomada pelo corpo de dor ela se transforma quantas coisas você já fez ou você viu outras pessoas fazer numa explosão dessas e o meu corpo de dor ele despertava de 20 em 20 dias e eram dias que eu andava inquieto nervoso agitado e eu dizia sempre assim hoje não mexa comigo hoje qualquer pé de galinha dá uma sopa eu tava procurando alguém pra brigar pra criar sofrimento em mim pra criar sofrimento no outro e tudo isso é inconsciente é o corpo de dor todos nós temos um e alguns explodem pra fora eles se tornam agressivos violentos eles jogam coisas e gritam e os outros se voltam pra dentro alguns machucam emocionalmente e até fisicamente outras pessoas eles atacam outras pessoas outro corpo de dor ele explode pra dentro e aí a pessoa se machuca se torna deprimida muitas vezes agressiva a si mesma é o corpo de dor muitas vezes na maioria das vezes então esse é o segundo dragão a gente não sabe porque que a gente faz essas coisas sabe aqueles dias que você tá de mau humor que você tá triste que você tá introspectivo mas no sentido de triste mesmo e você não sabe porque não tem motivo aparente é o corpo de dor o que que é o corpo de dor a dor eu tenho nós temos um um dos melhores cursos que talvez existam no mundo sobre inteligência emocional no clube dos 5% eu não tenho dúvida de dizer que é um dos melhores cursos no mundo é muito melhor do que o próprio curso do Daniel Goleman porque tem coisas aqui que o Daniel Goleman nem imaginou existirem então a dor por ser uma resistência é isso aqui um curso em inteligência emocional a dor por ser uma resistência é uma forma de energia e geralmente é uma energia negativa na verdade só existem dois tipos de dor eu explico isso muito detalhadamente num curso em inteligência emocional existem dois tipos de dor a dor física e a dor psicológica a dor física ela raramente é o problema a menos que você esteja doente ou com o pé quebrado um dedo deslocado alguma coisa existe a dor física e a dor psicológica o nosso grande problema é a dor psicológica é a dor da mente e existem dois tipos de dor psicológica a dor que você cria neste momento através da não aceitação daquilo que é e aí nós estamos fazendo um outro curso no clube 5% sobre um curso prático em aceitação você não aceita a sua vida você não aceita a sua condição de vida você resiste você não é feliz porque você não acha que você não tem ainda aquilo que é necessário para ser feliz então o que você tem essa insatisfação ela é um sofrimento ela é uma dor e isso cria o ressentimento você não aceita o que alguém disse o que alguém fez a mágoa o medo é uma resistência ao desconhecido você a ansiedade também é uma resistência ao que você ainda não sabe você está aqui e amanhã de manhã você tem uma consulta e tu já queria saber o resultado da consulta agora mas tu não pode saber ela agora e tu fica ansioso ou ansiosa e existe a dor do passado que vive em nós que é o corpo de dor então a dor por ser uma resistência é uma forma de energia e geralmente uma energia negativa pense sobre alguma coisa que te fez sofrer muito um ressentimento intenso de alguns dias atrás meses ou até da infância algo que te machucou muito aquilo era uma energia negativa você estava tenso você tremia de raiva nervoso nervosa o que acontece com essa energia o que acontece com a energia negativa que você cria no dia a dia por você estar preso no seu condicionamento parte dela se dissipa outra parte se aloja no nosso corpo essa dor acumulada no nosso corpo nosso corpo é energia então essa dor acumulada ao longo dos anos no nosso corpo ela vai juntando juntando é assim ela vai vai acumulando mais uma mais uma vai juntando 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 e aí ela forma um corpo de dor esse corpo de dor é um campo de energia negativa que fica ali no nosso corpo e ele pode ser muito grande se você acumula todo sofrimento que não é encarado e aliviado libertado pelo que ele é ele vai deixando vestígios de dor em nós existem pessoas que praticamente vivem do corpo de dor são aquelas pessoas sofridas tristes que só reclamam então o corpo de dor é esse acúmulo de dor ele pode ser muito grande mais ou menos e esse campo de energia negativa ele fica ali ele se junta se aloja no corpo e fica ali é uma entidade ele forma uma pequena nuvem de energia uma pequena nuvem de dor que recentemente as pessoas começaram a chamar de corpo de dor e todos em variações distintas nós temos um corpo de dor alojado em nós então o que é o corpo de dor é o acúmulo de resíduos emocionais do passado que se alojam em nós criando um campo de energia negativa e esse campo de energia negativa é o corpo de dor parece meio estranho até dizer isso mas o corpo de dor é basicamente como se tivesse uma entidade um parasita ou alguma coisa com vida própria vivendo dentro de nós olha que interessante e ele pode estar inativo ou seja dormindo dormente como ele pode estar ativo acordado ele em algumas pessoas ele muitas vezes pode estar acordado na maior parte do tempo em outras ele acorda de vez em quando agora não importa se ele é voltado para dentro como expliquei antes ou voltado para fora quando nós somos dominados pelo corpo de dor os nossos pensamentos os nossos sentimentos as nossas emoções se tornam profundamente negativos e autodestrutivos então tu imagina você querer ter prosperidade você querer crescer na vida e você ter um falso eu primeiro dragão você ter um corpo de dor segundo dragão e você nem sabe que isso existe e o corpo de dor quando ele está dormindo ele tem gatilhos que despertam ele tem alarmes que despertam ele muitas vezes quando você não se dá com a mãe ou com o pai é porque a tua mãe e o teu pai conhecem os teus gatilhos não eles porque eles também vivem na inconsciência dominados pelo corpo de dor o corpo de dor deles conhece gatilhos para despertar o teu corpo de dor e aí o corpo de dor de um quando ele desperta o que que ele faz o corpo de dor quando ele acorda ele está faminto ele quer mais ele quer alimento ele quer mais dor então como é que ele faz ele desperta o corpo de dor ou procura despertar o corpo de dor das outras pessoas e uma vez que ele desperta ele quer comida e o que que ele come dor sofrimento e você pode observar isso em você quando você sente um impulso de dizer coisas agressivas você não se controla você sabe que você está machucando seu filho sua filha que você ama você sabe que você está dizendo coisas horríveis para o seu pai para sua mãe mas você não consegue se controlar você sente um impulso de machucar de dizer coisas de quebrar coisas de agredir física ou emocionalmente seu corpo de dor é fácil observar isso nas pessoas tanto é que logo em seguida horas ou talvez dias depois existe um profundo sentimento de culpa de arrependimento de amargura pelo que você fez então sinais do corpo de dor raiva impaciência inquietação nervosismo vontade de sofrer de 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 agredir de machucar sem motivo isso é o corpo de dor aquela entidade de energia formada por resíduos dos sofrimentos passados despertou e agora por assim dizer quer se alimentar e sofrimento não se alimenta de coisas alegres sofrimento só se alimenta de sofrimento por isso esse impulso incontrolável de ofender de machucar de ferir de agredir outras pessoas de fazer a outra pessoa sofrer nós queremos sofrer nós queremos sofrimento lógico tudo isso é inconsciente nós queremos que o outro sofra ou que nós soframos e tem pessoas como eu já falei que vivem do corpo de dor sempre resmungando sempre reclamando sempre de mau humor elas se identificaram com o corpo de dor e estão sob influência dele a maior parte do tempo quem nunca encontrou uma pessoa assim muitas vezes nós chamamos essas pessoas de pessoas tóxicas elas só são inconscientes elas se identificaram com o corpo de dor elas extraíram uma noção de eu do sofrimento do passado às vezes uma pessoa que foi muito abusada física sexualmente emocionalmente no passado ela tem um corpo de dor enorme e ela se identifica com esse corpo de dor e ela não consegue se libertar mas ela não sabe que ela está vivendo através do seu corpo de dor tudo que ela vê são as pálidas sombras da realidade projetadas através do seu corpo de dor e que por isso o tempo todo ela está ferindo muitas vezes não os outros a si mesmo muitas vezes os pais muitas vezes o marido coitado do marido coitado da esposa não tem culpa nenhuma do que aconteceu lá na infância mas o marido ou a esposa tem esse corpo de dor ativo e precisa alimentar esse corpo de dor e lógico tudo isso é um processo inconsciente e essas pessoas elas não dizem que querem sofrer eu não dizia que eu queria sofrer eu jurava que eu não queria sofrer mas quando eu observava eu estava criando sofrimento e quando eu comecei a observar o corpo de dor eu via que quanto mais sofrimento eu criava mais pleno eu me sentia então o corpo de dor é um dragão gigantesco que é preciso vencer porque eu sei eu sei você deve ter sofrido traumas dramas todos nós sofremos sabe por quê? porque nós vivemos em famílias onde os pais os irmãos as pessoas eram inconscientes assim como nós somos inconscientes então o que acontece a inconsciência ela cria dor às vezes quem criou dor em nós foi o corpo de dor dos nossos pais então eu sei que você pensa que você tem os seus dramas e os seus traumas e as coisas que vieram da infância mas não é só você todo mundo tem você não faz ideia dos traumas dos dramas da minha infância do sofrimento que eu tive que superar a gente tem esse hábito de personalizar as coisas sou eu é a minha infância é a minha vida são os meus pais o mundo inteiro as pessoas lógico umas mais outras menos umas são mais agredidas outras são menos agredidas é é pela violência psicológica emocional física enfim mas todos são agredidos então isso é um problema que todos nós temos por isso que eu gosto tanto aqui é desse desse curso são sete módulos onde nós tratamos muito essa questão das dores psicológicas eliminar as dores psicológicas por quê? porque se tu tá sob influência de um corpo de dor vamos supor está mal humorado você tá com raiva você tá agitado como é que tu quer produzir? como é que tu quer educar amar os filhos? como é que tu quer ser carinhoso com o teu cônjuge? a inconsciência é isso porque o teu querer ele não importa mais a emoção o desejo a vontade da emoção é mais forte então esse é o terceiro esse é o segundo dragão aí nós temos o terceiro dragão qual é o terceiro dragão? o terceiro dragão é é o mais polêmico mais profundamente importante a relação inautêntica com Deus hum porque o nosso condicionamento ele é muito forte então todos nós sabemos o que Deus é nós sabemos como Deus age nós oramos para Deus e nós temos todas as nossas frases da Bíblia que nós citamos e tudo mais mas até onde essa relação com Deus é autêntica porque porque que essa relação com Deus ela é tão importante? não é por causa da religião mas é por causa da fé a fé é uma ferramenta extremamente poderosa e não é a fé em Deus a fé ela não é fé em algo é a fé a partir de algo então a maioria eu sempre tinha muita fé em Deus eu sempre achava que Deus ia me ajudar que Deus ia resolver o meu problema que Deus ia me mandar um sinal era fé em Deus eu estou aqui Deus está lá fora eu tenho um problema e Deus vai ter que me ajudar a resolver meu problema isso é fé em então Deus preste atenção polêmico tá Deus precisa ser sentido não pensado quando você vive do falso eu você vive num mundo de ideias num mundo conceitual por isso você não pode conhecer a Deus enquanto você está preso no falso eu porque o falso eu é só conceito tudo que ele pode conhecer é um conceito sobre Deus é uma ideia sobre Deus e Deus não pode ser uma ideia Deus não pode ser uma ideia porque porque uma ideia é algo que existe na sua mente na sua cabeça ideia é uma coisa limitada ideia é algo que muda o tempo todo Deus não pode ser uma coisa limitada e Deus não pode mudar o tempo todo a ideia o conceito pode nos ajudar a apontar o caminho até Deus mas a ideia o conceito não pode ser Deus e aí deixa eu te fazer uma pergunta quando você ora quando você reza a quem você se refere observa a partir de hoje não é uma ideia na sua cabeça não é um Deus que é uma ideia na sua cabeça será que Deus é essa ideia será que Deus verdadeiramente é essa ideia na sua cabeça essa é a pergunta por exemplo e se ele não for se de fato o que eu estou falando é verdade se você a sua relação com Deus que você acredita que ser uma relação é uma relação com uma ideia que você tem na cabeça e se essa ideia te separa verdadeiramente de Deus você tem uma barreira entre você e Deus que é a ideia por isso que eu acho que por isso que Jesus disse quando orardes entre por seu quarto tranque a porta e ore em secreto o pai que vive em secreto lhe ouvirá lhe ouvirá então terceiro grande dragão a nossa relação inautêntica com Deus nós temos uma relação com Deus mas ela é inautêntica porque porque é é muito superficial né nós não temos uma experiência verdadeira nós temos uma experiência conceitual então isso é muito importante por quê? por causa desse aspecto da fé e Jesus disse tudo é possível para aquele que crê se você tiver a fé do grão de mostarda você poderia fazer tudo que eu faço e ainda mais olha que promessa mirabolosa e por isso logo nos primeiros meses eu ainda não fiz isso eu quero fazer isso no início do ano eu quero fazer um curso prático em fé para a gente refletir para a gente discutir para a gente debater sobre a fé mas esse é um dragão gigantesco então o que que você precisa fazer a partir de hoje você precisa procurar estreitar ajustar essa relação com Deus tentar compreender melhor essa relação torná-la mais autêntica se libertar dos bezeros de ouro o que são os bezeros de ouro é a idolatria o que é uma idolatria idolatria é quando você ama algo que não é real então o bezeros de ouro muitas vezes é uma ideia distorcida que a gente tem das coisas então você precisa fazer esse ajuste tornar essa relação mais autêntica porque isso associado a fé é extraordinário esse é o terceiro grande dragão que nós precisamos vencer para sair da inconsciência inconsciente e o quarto o quarto dragão o quinto é o melhor mas qual o quarto dragão a relação disfuncional com nós mesmos eu já falei do falso eu tá o falso eu é a noção de eu mas nós temos uma relação disfuncional com nós e quais as consequências disso preste muito bem atenção porque esse dragão ele é muito astuto ele vai te direcionar ele vai te conduzir para o caminho errado o que que nós precisamos entender você precisa entender eu já entendi isso nós somos humanos certo mas também somos mais que humanos nós somos humanos mas nós somos além de ser humanos esse é um ponto o segundo ponto baseado nesse primeiro é o seguinte o domínio da vida tipo assim você ter domínio sobre a vida você ser o condutor da sua vida no sentido de conduzi-la para onde você deseja você é o condutor da sua vida só que muitas vezes é descontrolado e você vai não sabe está acelerando freando não sabe então o que acontece o domínio da vida não é uma questão de controlar coisas as pessoas vão querer que você controle isso controle aquilo e isso é ruim a gente não consegue controlar muitas coisas você consegue controlar muita coisa o controle me deixa nervoso você tem que controlar cinco bolinhas aqui o tempo todo não a vida isso é uma vida artificial você precisa ser uma pessoa natural deixar a tua natureza a natureza mais inteligente do que o conceito na sua cabeça então o domínio da vida não é uma questão de controle ela é o que o domínio da vida isso foi uma das coisas mais poderosas que eu aprendi é de encontrar um equilíbrio entre o humano e o ser aquilo que você verdadeiramente é o que é o humano você tem aspectos físicos você tem um corpo você tem uma casa você tem conhecimento você tem uma oratória que você pode melhorar piorar quer dizer o aspecto humano ele é importante sem dúvida alguma agora o aspecto humano por si só é só a metade da sua vida e é a metade mais então o que que tem que ter tem que ter um equilíbrio entre o humano e o ser nós trabalhamos isso muito na mentalidade propósito de vida por que que o propósito de vida por que que as pessoas não conseguem saber de maneira clara de maneira direta qual é o propósito dela por que que a pessoa não consegue saber qual é o propósito da vida eu tenho clareza mil sobre o meu propósito você tem por que que a gente não consegue ó tá aqui ó esse ó isso aqui você precisa aprender tá aqui na capa do 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 nosso livro buscando a harmonia perfeita entre o ser que você é e o seu fazer propósito de vida nós todos nós temos três propósitos na vida nós trabalhamos isso aí esse é um ciclo de estudos do clube de 5% nós temos três propósitos de vida anote isso nós temos o propósito interno que é primário voltado ao ser nós temos o propósito externo que é secundário que é voltado ao fazer e nós temos o propósito supremo que é a ligação entre o ser e o fazer o equilíbrio entre o ser e o fazer por que que nós não sabemos qual é o nosso propósito de vida nós temos tanta insegurança em relação a ele porque nós só nos preocupamos com o fazer nós achamos que o propósito da nossa vida é o fazer e nós ignoramos o que é primário o ser quando você descobre o seu propósito primário quando você descobre o ser o fazer emerge do ser aquilo que você faz deve vir aquilo que deve vir daquilo que você é vou repetir aquilo que você faz deve vir daquilo que você é mas como você não sabe quem você é você não sabe quem você é agora você quer fazer coisas que vão preencher o vazio que é esse sentimento de não saber quem você é então entendendo isso o domínio da vida não é uma questão de controlar coisas mas é uma questão de encontrar o equilíbrio entre o ser aquilo que você é e o fazer aquilo que você faz sucesso reconhecimento dinheiro relacionamentos tudo isso família saúde precisa ser respeitado isso é muito importante mas isso pertence à condição humana isso por pertencer à condição humana nunca será por si só o suficiente essas coisas por mais importantes que elas são e por mais que a gente precisa olhar para elas elas nos dão uma satisfação momentânea quando você é reconhecido momentaneamente você se sente bem você se sente um pouco melhor você se sente um pouco mais completo quando você alcança uma coisa momentaneamente você se sente melhor e por isso te fazer sentir melhor momentaneamente você passa a se iludir achar que a satisfação está nessas coisas e com isso você passa a acreditar que se você fosse mais reconhecido se você realizasse mais se você conquistasse mais você iria chegar num ponto onde a vida seria plena e abundante mas isso não é possível porque as satisfações externas por mais interessantes que elas sejam elas são momentâneas elas passam e você não vai essas coisas externas não vão te fazer sentir pleno abundante tudo que nós conseguimos pense em você pense em você tudo que nós conseguimos com essa correria maluca atrás de reconhecimento atrás de coisas porque você não precisa correr atrás isso tem que emergir de você a luz não corre atrás da escuridão e você é a luz você é a luz do mundo para de correr atrás da escuridão a luz onde ela acende ela está ali mas a luz ela nasce de dentro para fora e nós estamos sempre correndo atrás de coisas para nos preencher o preenchimento ele tem que nascer de dentro é o ser é a luz do ser emanando através de nós então tudo que nós conquistamos é importante mas isso é secundário e tudo que nós conseguimos com essa correria maluca é nos perder cada vez mais ficar cada vez mais preso nessas coisas e acumulando cada vez mais por exemplo esse aqui o teu ser aí tu conquista um livro tu bota em cima aí tu conquista mais um tu bota em cima tu conquista mais um e as suas conquistas vão te separando cada vez mais do ser tá entendendo essa é a disfunção não tem nada de errado em você conquistar coisas eu gosto tu gosta todo mundo e é natural conquistar nós somos feitos a imagem e semelhança do criador nós somos criadores nós a nossa o nosso dna divino é criação e qual é a grande disfunção o dragão porque que esse dragão ele é tão perigoso porque o mundo inteiro vai te direcionar a fazer aquilo que por você não ter raízes no ser na essência se torna no final das contas inútil porque que inútil porque não cumpre o papel que você acha que ia cumprir agora deixa eu te dizer uma coisa se você tiver as raízes no ser no propósito primário se você tiver as raízes no propósito primário se o fazer nasce do ser aí sim essas coisas fazem sentido presta muito atenção nisso por isso que eu gosto tanto desse tema e sou muito empolgado apaixonado por isso porque isso salvou minha vida e vai salvar a tua também no modo normal no mundo ali fora no modo normal das pessoas viverem elas estão presas em um de dois pontos e muitas vezes nos dois pontos quais são esses dois pontos primeiro olhe para a sua vida a única coisa que importa aqui nesse momento é você então você está preso em algo que está na iminência de desaparecer está alguma coisa do seu passado algum reconhecimento que está as pessoas estão esquecendo alguma conquista que ninguém mais lembra um casamento que está se quebrando caindo aos pedaços um trabalho que você já não gosta mais então você está preso em algo que está na iminência de desaparecer vai sumir algo bom que era bom e que está acabando ou que vai acabar você está preso nisso esse é um ponto o segundo ponto você está em busca você está precisando de uma experiência que ainda não aconteceu e nesse caso você tem medo de perder algo ou você está na espera de algo mas você tem medo de que isso não chegue já percebeu? por isso que a vida é e as pessoas não sabem o que fazer com o medo as pessoas não entendem o medo quando você vive do falso eu o medo o medo quando você vive do falso eu inteligência emocional quando você vive do falso eu o medo é a base da sua vida e as pessoas vivem do falso eu e aí elas não sabem o que fazer com o medo o medo é antinatural e aí as pessoas dizem assim com medo ou sem medo vá com medo mesmo porque não tem o que fazer lá acha que não tem o que fazer por que que não tem o que fazer? porque você o medo é uma emoção primitiva que nasce com a perda da nossa noção de eu verdadeiro então você sempre está à espera de algo bom uma esperança ou uma antecipação de algo e você tem receio medo ou ansiedade de que isso talvez nunca chegue ou você tem medo de uma coisa ruim ou de uma coisa boa que está acabando e aí você também vai sofrer você vive preso nisso a busca do ter ofusca cada vez mais o ser quando você não tem raízes no ser é disso que você tem que cuidar o que que acontece o falso eu ele se sente insuficiente incompleto falta algo e isso cria uma percepção distorcida sobre sua identidade e aí ele sente essa noção de falta e o falso eu ele tende a equiparar ter com ser ele acha que ter e ser são a mesma coisa ele acredita que eu sou o que eu tenho logo quanto mais eu tenho mais eu sou e se eu não tenho nada eu não sou nada por isso ele vive se comparando ele se sustenta através da comparação mansões ferraris lamburguines em grande parte são objetos de cubiça porque incrementam a nossa noção de eu na eu se eu tenho uma lamburguine eu sou um cara que tem uma lamburguine como é que as marcas as marcas caras como Gucci Louis Vuitton Dutty Gabbana como é que essas marcas conseguem cobrar uma fortuna por uma bolsa é porque a bolsa vale uma fortuna não ela é talvez igual a uma outra bolsa mas ela é exclusiva só pessoas realmente especiais conseguem comprar ela é assim que o mundo dessas marcas poderosas se sustenta se todo mundo vivesse se todo mundo usasse uma bolsa Gucci ou uma bolsa Louis Vuitton ela deixaria de ser especial e o preço dela cairia lá embaixo se todo mundo vivesse em mansões dirigisse Ferrari elas não fariam tanto sentido e nesse caso muitas pessoas provavelmente iriam morar numa cabana bem simples renunciar a todo luxo e talvez iriam se sentir mais especiais por causa disso é um falso eu diferente tem muita gente que faz isso nada muda então como se libertar disso quando você parar de tentar se encontrar nas coisas o falso eu desaparece mas você não vai conseguir parar de se buscar nas coisas enquanto você não descobrir quem você é para além da identificação daquilo que você possui hoje e quando você descobrir quem você é para além da identificação aí sim agora você é pleno e agora você pode venerar e usufruir dos objetos dos bens e das conquistas por quê? porque sua noção de eu não está presa nelas você não precisa você não espera tanto delas e aí elas se tornam muito mais gostosas aí tem o quinto dragão o quinto dragão é o seguinte o quinto dragão é a ilusão do poder de escolha o que é a ilusão do poder de escolha? pense comigo pense comigo se você pudesse você escolheria exatamente o tipo de vida que você tem hoje? se você pudesse escolher você escolheria exatamente o tipo de vida que você tem hoje? se você pudesse escolher você escolheria o sofrimento que você sente? se você pudesse escolher você escolheria os problemas? você escolheria os conflitos? se você pudesse escolher você escolheria as crises? você escolheria o vício? tenho certeza que não por isso é uma ilusão dizer que alguém que você tem poder de escolha é uma ilusão dizer que alguém escolheria o problema a briga o sofrimento ninguém escolheria o estresse ninguém escolheria a ansiedade ninguém escolheria o medo ninguém escolheria a depressão ou será que escolheria? se você pudesse ter medo ou não você escolheria o medo se você pudesse ter ansiedade ou depressão você escolheria se você não pudesse ter você escolheria ter então o que que acontece? o que que acontece? uma escolha preste bem atenção nisso uma escolha requer consciência sem consciência não há escolha como assim? mas e as coisas que eu faço no dia a dia isso não são escolhas? sem consciência não o que que é isso que você faz no dia a dia? é apenas um reflexo condicionado você não escolhe alguém aperta aqui a pontinha sai ali é um reflexo condicionado escolha seria se você se afastasse do movimento mental das emoções você se separa que é o despertar que é o despertar você se separa você cala a voz na cabeça e aí você escolhe não há escolha há apenas um reflexo condicionado deixa eu te dizer enquanto você viver na inconsciência enquanto você viver identificado com o condicionamento passado enquanto você viver identificado com a mente seus padrões mentais você não consegue fazer escolhas nós vimos isso com o corpo de dor por a pouco você é obrigado você é obrigado a pensar a sentir e agir de determinada maneira você não consegue sair do seu modo de pensar você não consegue escolher algo diferente do que a reação que se impõe a você você já tentou escolher não ter ciúme quando você está com ciúme como isso funcionou você já escolheu não estar com raiva quando você estava com raiva como isso funcionou você simplesmente é obrigado a sentir raiva por quê? porque você está identificado com um padrão de pensamento que naquele momento não aceita e isso cria raiva e preste atenção que isso é importante tá? o desenvolvimento mental você lê um milhão de livros o desenvolvimento mental e o aumento de conhecimento não criam consciência mais conhecimento desenvolvimento mental não criam necessariamente consciência e pior ainda quando o desenvolvimento mental e o aumento do conhecimento não são contrabalançados por um crescimento de consciência o potencial para infelicidade é muito grande a frustração é muito grande por quê? porque você tem o conhecimento e você sofre você tem o conhecimento você tem o desenvolvimento mental mas você sofre então parece que as pessoas isso inclui eu e você parece que as pessoas fazem escolhas mas é ilusão enquanto a mente e seus padrões condicionados dirigirem a sua vida enquanto você for a sua mente que escolhas você tem? nenhuma mas mesmo que você não tenha escolha mesmo que você não tenha a liberdade de escolher você ainda vai arcar com as consequências das suas reações automáticas não está entendendo? então esses são os cinco dragões que nos impedem de sair do nosso incondicionamento do nosso estado de inconsciência inconsciente esses são os dragões que nos mantêm presos aqui é lógico que você quer sair é lógico que você pretende sair mas esses isso te mantém preso entendeu? então o que que eu quero que você entenda? eu quero que você entenda que existe uma maneira sim de você sair desse seu condicionamento de você sair dessa inconsciência nós vimos hoje nós vimos hoje que nós estamos presos totalmente presos na inconsciência inconsciente e nós vimos que a primeira coisa é você desenvolver consciência sobre a sua inconsciência tudo que nós vimos até hoje é uma abordagem conceitual você não viveu ainda a experiência então amanhã senhores e senhoras estejam presentes porque amanhã eu vou fazer uma experiência prática com você que vai ser o primeiro passinho de beber talvez só um gatinhar mas onde você vai experimentar uma separação entre consciência e pensamento amanhã pela primeira vez na vida talvez você vai separar a sua consciência da sua voz na cabeça e isto é irreversível uma vez que você consegue isso aí nós podemos caminhar assaltos passos largos para essa nossa grande aula final que vai ser na quinta-feira porque nós já estamos chegando lá né pessoal tem muita gente perguntando desse material aqui tá o que que é só pra não deixar do isso não são livros que estão à venda tá esse material aqui eles são é o material complementar dos cursos do clube dos cinco por cento a gente tem ciclos de estudo sobre todos os temas sobre os quais eu tô falando tá e então o que que acontece eles não estão à venda tá pra quem tá perguntando vamos lá pessoal um forte abraço não deixe de comentar lá no meu story saber o que que você está sentindo dessas aulas pra me orientar nós temos mais duas aulas fenomenal vamos pra cima tamo junto rumo à consciência consciente um abraço